Opa, tudo bem? Vamos continuar nossa série então de tags do HTML, uma tag por vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar da tag áudio. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Muito bem, a tag áudio é bastante simples, você coloca aqui áudio, src, e o src aponta para um endereço de um arquivo de áudio num formato que o navegador saiba tocar, og vorbs, mp3, bom, já está aqui o arquivo de áudio, só que ele não está vendo, você não está vendo nada aqui, porque eu não coloquei nem para tocar, nem para mostrar os controles. Eu poderia, por exemplo, colocar autoplay desse jeito, e aí olha só, ele tocou ali o som do elefante. Ou eu poderia colocar controls, e aparece aqui o controle de áudio, beleza? O controle tem sempre o botãozinho e os componentes aqui, do jeito que o seu navegador mostra. Então se você estiver em outro navegador, vai aparecer de outro jeito. E isso aqui não é muito customizável, não. Então se você precisa mesmo de um player diferente, você pode remover o controls, criar os seus próprios controles com HTML, e conectar esses controles ao elemento de áudio usando o JavaScript. JavaScript, mas para a maioria dos casos, esse elemento de áudio aqui é suficiente, ele vai te atender bem. Você pode definir alguma coisa nele com CSS, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, para ficar mais fácil do usuário controlar aqui a posição dentro do arquivo que ele quer tocar, ou coisa e tal. Pode fazer desse jeito, tá? Bom, além da tag, do atributo controls, o elemento de áudio suporta alguns outros atributos aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, o autoplay, né? Já mostrei, que ele já toca sozinho, sem ninguém pôr a mão, ok? Você pode colocar aqui o loop. E ele vai tocar em loop. Chega. E você pode colocar aqui o atributo muted. E aí, olha só, ele está tocando em loop, mas ele veio por default mutado. Não sei qual é a utilidade disso, exatamente. Eventualmente, se você tiver, sei lá, uma página que toca um streaming, né? E precisa conectar no ao vivo ali e tal. Você pode ter uma interação que faça sentido, ele já começar tocando ao vivo, só que mutado. Não vejo mais utilidade nisso, não, mas... Tá aí, você precisa saber que é possível, né? Tem alguns outros atributos para o elemento áudio, mas esses aqui são os que você realmente precisa saber. Source, Controls, Autoplay, Loop e Muted. Além disso, você pode ter a tag source dentro do atributo áudio, mas a gente vai falar dela em outro vídeo. A gente vai ter um vídeo para falar só sobre a tag source, beleza? É isso aí. Está sendo útil essa série para você? Cara, deixa o like aí, compartilha, compartilha com as pessoas. Você tem amigo programador? Com certeza tem. Compartilha com ele. Fala que legal um vídeo de HTML aí, todo dia, com uma tag do HTML, para você aprender os detalhes ali, né? Para você ver aquelas coisas que a gente nunca estuda. Compartilha com seus amigos aí, para eles poderem estudar também, beleza? Valeu!